Meu Deus! Meu Deus! Olha! O Luís não fez, esse tá muito bom. Gente, não é possível, tá perfeito? Você não é um caixa eletrônico. Ai, você faz assim, ó. Ai! Eu tô escutando um barulho muito bizarro, galera. Eu tô com muito medo. Alguém acorda, gente, pelo amor de Deus. Gente! 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 Hoje nós vamos passar a noite no McDonald's. Mas não é qualquer McDonald's. É o McDonald's sem café! Bom, a gente vai ter que passar a noite no McDonald's. É um McDonald's secreto. Ou seja, daqui de dentro a gente consegue ver tudo. Só que não dá pra ver nada. Lá de fora. Foi a Rafa que construiu esse McDonald's, né, Rapinha? Eu não sabia. Eu e a Stephanie. Eu e a Stephanie construímos. O que é isso, gente? Pera aí, passa aqui. Gente, a gente tá apaixonada pelos... Não pode ainda, gente. Gente, que legal! Nossa, calvinha! Oi, Deus! Gente... Por que seu nome não tem que estar aqui, ó? Rafa. Escreve Rafa aqui. É verdade, escreve. Escreve completo. Por que que ela tem coisas de McDonald's e a gente não tá inteira? Porque ela é a dona. Eu sou a dona. Entendeu? Moça, eu quero... E como a dona, pra vocês passarem a noite no meu McDonald's. Tá mastigando? A gente não pode comer ainda. Por quê? Por quê? Tem prova. Do líder? Não. Agora sim. Agora sim. Mas vai, ela só pegou um brinde. Eu quero ganhar um brinde. Não, calma. A gente tá sabotando o nosso desafio. Ela pegou um brinde. Ela tá começando a pegar brinde. Vou tacar ela na piscina. Mas não. Não, olha só. Vou tacar assim. Aqui é a piscina, ó. Vai. Vamos começar. Faz isso. Faz isso. Ah, me poupa. Dá pra entender nada. Dá pra entender nada, gente. Vai pra lá. Vai pra lá. Eu também? Você também, Luiz. Vai pra lá. Senta ali. Senta ali. Os três aí, pra vocês liberarem a comida, é simples. É simples. É simples. Quem fizer o melhor sanduíche de massinha, vai poder comer. Oh, my God. Olha só, tem uma dúvida. Posso fazer uma pergunta? Eu sou péssima em trabalhos manuais. Estou saindo na desvantagem. Você quer comer ou não? Eu quero. Então vai ter que fazer. Olha só. Olha só. Eu tenho aqui... Mas não precisa ser de tamanho real. Uma maçã. Não, não precisa ser de tamanho real, né? Calma aí, gente. As regras... As regras... O Luiz tá querendo botar regras. A gente tá querendo botar regras e a Stephanie também. Eu tô perguntando. Não, então deixa eu falar. Vocês perguntam ou não deixa eu falar? Não, não. A regra é o seguinte. Vocês podem fazer o hambúrguer do jeito que vocês quiserem. Mas tem que ficar bonito. E eu vou julgar se tá mais bonito que o do outro. Se, por exemplo, o da Stephanie for um hambúrguer grande e do Luiz pequenininho, eu posso julgar isso e achar feio, achar bonito. Vocês têm que usar a criatividade. E não vai ser tão simples, gente. Não, tá. Eu vou assim. Vocês têm dois minutos a partir de agora. Eita, dois minutos? É muito pouco. Dois minutos. Eu não pensei a Deus saber fazer o quê? Ah! Não fala, não fala, não fala. Eu não vou repetir. Qualquer coisa, volta o vídeo. É pra mim. Ah! É que faz melhor o hambúrguer. Não prestou atenção? Se deu mal. Vamos ver aqui. O Luiz já tá aqui tirando as cores dele. Vou usar uma estratégia. As cores dele. Eu vou usar isso daqui como base. Entendeu? Gente, do jeito que é agitar, eu tô achando que ela não vai conseguir. Eu tô dando tirar as bacias. A Stephanie é a que mais falou, que não sabia, tá indo velho. Eu acho que aquilo ali é o fã do hambúrguer dela. Vamos ver aqui o Luiz. Gente do céu, o que que é isso? Meu Deus. Galera de Porto Alegre! Dia 4 de maio nós temos um encontro marcado no nosso show. É isso aí mesmo, galera. Um show pra toda a família. Vai ser muito divertido. A gente espera todo mundo lá e no final a gente tira foto com todas as crianças. O link tá aqui na descrição. Corre pra garantir o seu ingresso, porque tá acabando muito rápido. A gente tem encontro marcado. Link na descrição. Eu não sou bom. Mas não é nada aqui. Foi minha obra de arte. Quase que eles são todos hambúrguer da Estrela. Pô, eu ia ter um negócio. E a gente tá com um cachê de fome, tá? Por isso que eu tô... Por isso que eu tô... Ela tá se desesperada. Olha ali. Deixa eu ver a sua, Ju. Tô fazendo uma... Tá fazendo uma sabóbora? Não. Tô tingendo, né? Eu, eu, crítico. Ali, ó. O... Gente, tem que ser um sanduíche completo. Caso vocês queiram uma inspiração, eu posso mostrar como que é um sanduíche. Não, não quero. E eu vou mostrar. Você não quer? Não, porque vai ajudar elas. Não vai ter que ir embora. Eu não vou te mostrar então hoje. Gente, o hambúrguer é assim, ó. Tem que ser igual a esse? Não pode ser outro? É esse hambúrguer aqui. Não, mas eu tô mandando um passe no meu. Se não tiver gergelim, eu vou te contar ponto. Não, mas não tem que ser igual a esse. Esse aqui eu... Você que crie as regras. É? Não é a sua. É eu, hein. Você tá ajudando a sua irmã. Não, esse é o hambúrguer. Gente, já se passaram dois minutos. Mentira. É sério. Mentira. É sério. Então usa aí. Porque olha só, eu tô a mais adiantada. Nossa, gente, eu vou ter que dar cinco minutos. Porque vocês estão devagarzinho. O hambúrguer é esse e quem ganha é esse hambúrguer. Gente, olha o Luiz. Ele tá indo bem, tá? Ele parece que tá indo mal, mas ele tá indo bem. Ele se disfarçando. Não quero que ela espelha. Nossa, a gente tá indo bem devagar. Cinco segundos pra terminar o hambúrguer. Vamos lá. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ninguém toca mais. Ninguém toca. 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 Ela tá eliminada. Ela tá eliminada. Ela tá eliminada. Ela tá eliminada. Eu vou tirar o gergelinho que ela colocou. Não vai nada. Já tava aqui? Não. Luiz injustiçado. Olha só. Ju. Olha só. Você colocou. Coloquei nada. Então ela tá eliminada. Vai. Vamos ver. Vamos avaliar. Faça suas apresentações. Vai, Estela. Posso começar? Esse aqui. Esse aqui é o meu hambúrguer. Ele tem gergelim. Tem salada, alface, queijo e o hambúrguer. Obrigada. O hambúrguer que a gente usou de exemplo não tinha salada. Mas eu perguntei e ninguém falou nada. Não. E eu mostrei. Eu falei que eu não podia. Eu acho que eu mereço um anjo pro coração. Vem ver o meu aqui. Vem ver o seu. O meu tá aqui com gergelim, um hambúrguer. Que cor é essa, Di? Ah, é o pão, né? Aqui, o cheddar, a carne. Gente, o hambúrguer tá queimado pra caramba. Querida, a juíza é ela. Tá queimado, pô. Tá queimado, pô. A juíza é ela. Tá queimado, pô. Outra coisa. Aqui tem a batatinha frita e aqui o refrigerante de calandinho. Tem um combo. Eu fiz o combo. Ah, não. Mas eu botei o máximo pode. Aí refrigerante pode. O que isso aqui tá parecendo? O que isso aqui tá parecendo? Uma garrafa estante. Viu? Parece um copo. Tá horrível. Tira a mão do meu hambúrguer. Vou amassar. Tira a mão do meu hambúrguer. Vou amassar. Tira a mão do meu hambúrguer. Ela amassou meu hambúrguer. Problema nenhum. Só queimou. Problema nenhum. Aí, o Luiz amassou o hambúrguer da Ju. E por isso, a gente vai ter que dar o prêmio pra Ju. Obrigada. Ah, não. Mas o meu ficou mais legal, pode falar. Tá queimado também. Porque a gente vai ter que dar o hambúrguer pra ela. Obrigada, Rafa. A gente manda a Rafa. Mas ela é minha irmã. Eu não ligo. Tira a mão do meu hambúrguer. Tira a mão do meu hambúrguer. Tira a mão da vermelha. Tadinha, meu Deus. É porque eu fui amassar. Você vai ser esposo e isolado. Olha só. Por que você ali tá na cama e a gente tá nesse chão duro aqui? Muito bem. Eu vou correr na minha cama. Agora... Gente, ela tá fazendo as regras, não é? Agora ela tá fazendo as regras? Gente, todos podem estar na cama. Então sai, Ju. Sai. Gente, eu não quero deitar na cama. Eu só quero comida. Gente, nós temos mais uma prova pra comida. É. Que é a prova do desenho. A Ju não participa, né? Por quê? A Ju não participa. Porque você já tá comendo. Você já tá comendo. Você quer comer mais? Você quer com a batata. Ah, não. É a prova da batata. Vocês vão ter quarenta minutos. Minutos? Quarenta minutos. Nossa, que... Pra fazer um desenho da batata. Mas tem que ser profissional. Não pode ser um desenho qualquer. Tipo assim, ah, peguei e fiz. Ah, considerando que a gente vai passar aqui a noite inteira, quarenta minutos eu tenho que ter muito tempo. Quarenta minutos, vai. E onde eu vou apoiar, senhora? Ah, eu tenho que falar tudo. Agora eu vou ter que dizer até como você vai ter que desenhar. Não. Vou dar quarenta minutos. Com certeza o meu hambúrguer tava mais legal do que a tua gente. Vamos começar os quarenta minutos. Ah, me dá aí, me dá aí. Senhora, pega. Ah, eu vou pegar. A partir de agora. Bora. A Ju não participa. A Ju não participa. Mas eu tô muito bem aqui com o meu hambúrguer. São quarenta minutos. São quarenta minutos. São quarenta minutos. Já tem você. São quarenta minutos. Ah, a gente já atendeu já, Rafa. Tá repetindo. São quarenta minutos. Rafa, são quantos minutos? São quarenta. É, eu vou ganhar isso daqui e eu vou poder tirar o fogo da Ju, se eu venha. Óbvio que não. Óbvio que não, né? Ai, tá demorando muito, Felipe. São quarenta minutos. Faz quarenta minutos. Passa rápido, tá? Gente, já trinta e nove minutos. Já passou. Ai, peraí. Vocês querem olhar a batata? Eu vou deixar ela aqui. Ele tá pegando tudo aqui, Rafa. Eu vou deixar aqui. Cinco, quatro, três, dois, um. Tá bom. Tá. Tá. O Luiz tá ali, ó. Ele jogou um passinho aqui. Ela jogou um passinho aqui. Não, Luiz, mas você não pode ficar enquanto você tá fazendo. Eu vou tirar o alecrim dela. Olha o alecrim dela. Que alecrim? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, eu tô com vergonha de mostrar o meu. Meu Deus! Olha o Luiz. Cinco vezes. Tá muito bom. Gente, não é possível. Tá perfeito? Eu fiz. Você imprimiu. Deixa eu ver de pé. Você imprimiu o quê? Com quarenta minutos? Ele imprimiu. Ele imprimiu. Ele tá muito bom pra servir. Ele tá muito bom pra fazer dele. Gente, eu vou ter que surpreender. Vamos ver, Estela. Gente, 40 minutos. Olha! Gente, foi o melhor que eu consegui. Nossa, o Luiz tá muito menor. Nossa, o Luiz tá melhor. Bota aqui. Bota bem cachinho aqui pra eu ver. Bota bem cachinho aqui. Rafa, não tem nem comparação. A minha batata é a G e a dele é pequena. Ah, não. O meu tá quase em 3D, pô. Realmente, eu tenho que dar um veredito. O do Luiz é o melhor. É! Cadê o meu hambúrguer? Meu meu hambúrguer. Você desenhou batata, você vai ganhar nada. Eu tenho batata. Eu quero hambúrguer. Deus te perdoe. Como prêmio. Como prêmio de consolação. Ah. Stephanie. Ah, minha micro. Isso é micro. Ah, eu não falei de hambúrguer. Ninguém tem outro hambúrguer. É porque não tinha. Agora tenho. Agora tenho. Gente, meu hambúrguer até acabou. Vocês demoraram tão tempo aí fazendo isso que eu tô aqui brincando de massinha. Você tá nesse colchão como se fosse só seu. Confira o espaço. Se você quiser limitar, se você quiser dar na água... Pô, vai pra baixo dali, ó. Gente, sem brigas, por favor, que eu vou comer a minha tem cheddar e bacon. Ah, que isso? Dá licença. Tem uma coisa aqui em tal vez chique. Hummm. Olha só, Rafa. Rafa, olha pra você colocar. Ah, é um negócio tipo de atendente assim, ó. Hum, é verdade. Coloca aí pro negócio aqui embaixo. Gente, coloquei isso aqui e ficou muito bom. Olha só. Agora sim, gente. Tô me sentindo a própria dona e proprietária do McDonald's. E, Rafa, como a gente tá aqui em motoconjá, tem lanche... É, deixa a gente abrir o brinde. A gente pode abrir o brinde? Tá. Vou ter mais alguma coisa aqui. Obrigada. Tudo bem. Viu? Eba! Vai junto. Gente, é muito legal esse negócio do McDonald's de fazer tipo um mini coisinho. Eu também. É tipo profissão McDonald's o nome do... E esse aqui é repetido. Ai, não quero. Esse aqui é repetido. Esse aqui é repetido. Repetido. Olha só, eu tô tipo com caixa. O celular é uma caixa eletrônica. Ai, posso fazer assim, ó. Ai! Bate, bate, vai, vai, minha moça. Deixa eu ver um ver. Vê o seu, Luiz. Ah, o mundo é repetido. Ah, repetido dele. Ah, o que é isso? É adesivo. Caramba, que legal. Olha só que legal. Ó, aqui tá em preparação. Aí quando você vir aqui, tá pronto já pra retirar. Ah, que legal. Muito legal, né? Aham. Aqui, ó. Ai, que legal. Tá em preparação. Eu já tinha mostrado que é um hambúrguer fru, aí de repente ele pronto. Olha, a gente viu o mini celular. Ó, vai, vamos lá. É o totem, é o totem. Me empresta o chapéu pro atendimento da Stephanie? É o totem. Não. Ela quer pegar o meu negócio. Oi, senhora. Que que você... Fala com o microfone. Cadê o microfone? Oi, senhora. O que você quer? Oi, eu gostaria de um McLunch feliz. Você tem a meca certa do celular? Deixa espanhar? Tem sim. Nossa, como demora esse atendente. Demora tanto. Já tô aqui na fila. Olha, olha, mostra aqui. Obrigada. O seu pedido é o número 720. Vai ficar pronto em um instante. Quando, moço? É... É de graça. Não, quanto tempo, querida? A gente quer saber sobre o tempo. Não, eu tô pedindo pela louca. Pode demorar um pouco. É de graça. Ela é grossa essa atendente. Você acompanha pelo telão. A gente tá pronto. Toma. Obrigada, moça. Eu vou trocar o Burger King. Mas cadê meu brinquedo? Moça, cadê meu brinquedo? Eu tô com o Burger King. Eu tô com o Burger King. Moça, eu já tenho esse. Posso trocar? Não. Matmanha. Como é que tá? Dois hambúrguês. Um barco de queijo. Um barco de queijo. Um barco de queijo. Um barco de queijo. Comenta aí embaixo se vocês preferem McDonald's ou Burger King. Você prefere o que, Stephanie? Eu posso comer esse hambúrguer? Ué! Tá fora das provas! Eu comprei! Eu comprei! Gente, parece muito modita. Nossa. Cruz credo. Cruz credo. Nossa, não é mal. Sério? Dá o saco. Ai, meu Deus. O saco de gato vai vomitar aqui dentro. Gente, não vai dar pra aguentar ficar aqui com fome de loja de homem. Ai, meu Deus, gente. Para, para. Faz aquele negócio que fica respirando. É muito grande esse saco. Tá, né? Gente, ela tem que respirar dentro do saco. É mentira. Ela tá fingindo. Ela tá fingindo. Ela tá fingindo. Não tem nada aqui dentro. Gente, eu ia correr. Fingida. Olha só. Fingida. E ele tá limpando o corpo. O negócio que tava assim, ó. Mas ela não cuspiu, não. Eu cuspei. Ah, ela cuspiu. boa. Gente, vamo dormir. gente, vamos dormir. Olha só, acho que a gente podia ver um filme. Tem um filme que é um filme do McDonald's. Ah, não, Luiz, não, na moral A gente tem que quebrar o padrão Vamos ver o hambúrguer aqui Eu tô entalada Ela tá entalada, dá água pra ela Não joga Não joga O que que tá acontecendo com a gente? Sério É o Luiz, sabia? Ele é que é atento a todo mundo Eu tô aqui como dona do McDonald's E eu tô adorando ser dona A gente tá aqui no McDonald's secreto Beleza, ninguém que sabe que a gente tá aqui E se eu fizer banheiro, eu vou vir fazer na piscina? A piscina tá, gente Só que onde que a gente vai dormir, Rá? Aí, você bota e deita Ai, Ju, desde que chegou, ela não sai do colchão Que é o melhor lugar Eu acho que tinha que ter uma competição Tinha que ter uma competição pra saber quem veio ficar no colchão Eu e você, a gente tem que ficar no colchão, já que você é dona do McDonald's Eu como dona, quero melhor Pra os meus clientes Eu também sou seu cliente Então fica no colchão Então sai, Ju O colchão dá pra dois Não dá, claro que não Claro que tá Você é espaçosa? Eu vou dormir pra ir na piscina Ah, pra que vai ficar aí o Luiz, então Eu vou dormir aqui E eu vou dormir aonde, queridas? Aqui, cara É um monte de espaço Para de ser espaçoso Mas ela deixou tudo aqui, ó Olha só o que ela deixou aqui Ela deixou cebola que ela tirou do hambúrguer dela As massinhas todas aqui As massinhas só na minha mão Isso daqui é o quê? Isso é uma massinha, porque eu misturei as minhas massinhas Literalmente misturei minhas massinhas Gente, por que eu não tô no lixo aqui? Gente, isso aqui tá ótimo pra mim A Estéfa já achou o canto dela Deixa eu ver se o meu canto aqui é bom Não, eu já tô no meu, Luiz Não, aqui em cima Não queira me dar Segura aqui Se o meu canto é bom aqui em cima, não Pode ser que seja bom Talvez seja bom Ai, a gente me dá uma fucada aí, ficou Ai, a gente me dá uma fucada aí, ficou Ai, a gente me dá uma fucada aí Tá todo mundo deitadozão Da Estéfa ali deitada Querendo que a gente leve mais pra dar uma fada Não, pode destacar Acho que tem duas, Ju É, Ju, coitadinha Caraca, uma vez eu tô no chão aqui, cara Caraca, é mesmo, tá vendo? Tem sobremesa? Levanta Tem, tá indo, vamos sair Não, eu não comprei Tá Ô, dona do McDonald's, que vacilo é esse? Pois é, aqui, olha que tá do meu lado McDonald's É, propaganda enganosa Gente, mas ia derreter durante o vídeo Eu achei que fosse ficar ruim Verdade Gente, pega a água, ele pra mim, já que eu sou a dona Ué, mas você tá deitada aí, tá esperando Gente, pega ele, né? Você fez vários desafios com a gente Agora a gente tem que pegar pra você? Tinha que fazer um desafio pra Rafa, tá, gente? Toca Tipo, entra na piscina Eu vou botar um burrito na piscina e quem pegar pode comer Mas no fundo da piscina, quem vai pegar? Gente, essa almofada caiu na piscina porque tá molhada, hein? Alguém apaga a luz? Aonde? Ali, é pra outra A gente vai só botar a mão Ah, mas se ela sair, ela vai desistir Não, é só a mão, gente Eu acho que é uma... A mão não desiste, não Caraca, galera, não, não Apaga aí, tu tem ali, ó Ai, meu Deus amado Não, não, é... Pê, 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 pê Gente, Stephanie, Stephanie, gente Sério, gente Eu tô escutando um barulho muito bizarro, galera Eu tô com muito medo Alguém acorda, gente, pelo amor de Deus Gente, gente, gente Eu tô escutando um barulho muito bizarro, gente O que você tá fazendo aqui? Caraca, tá bom Não quer matar a gente no coração A gente não... A gente não ia sair? Meu Deus O quê? Será que ele ouviu aquele lance que ela falou? Mas tem mó tempão, gente Cara, como assim? Você apareceu, sabe que horas são? Não, eu acho que você não ia sair comigo Gente, que cheiro é esse? Quem faz cúco aí embaixo? Meu Deus do céu É... Vai ter um cheirinho Ai, meu Deus do céu Foi quem? Não, você falou isso, com certeza Meu Deus, eu esqueci Que dia hoje a gente tem... Tá, pera A gente vai sair ainda Dá tempo? Que horas são? Dá tempo Vem comigo por baixo Não, não Vou por baixo da piscina, não Eu vou pela porta Tá, mas eu tô todo molhado Agora você volta aí por baixo Tchau, gente Eu vou ter que desistir Vamos, vamos Tu vai sair com ele? Gente, como assim? Vai abandonar a gente? Ele pulou o muro da casa de vocês Através da piscina Só pra estar... Tu não precisa fazer isso Eu fui no quarto de vocês Procurar ela também Meu Deus Eu fui no nosso quarto Meu Deus do céu Rafa Luiz Gente, ele moveu montanhas pra ficar comigo Eu desisti Ele é meu homem Vamos Vamos Tu pode sair por aqui É, dá pra sair por aqui Mas tá bom, já foi, né? Eu tô apaixonada Eu tô tipo, me amostro de tão cara Que isso? Esse garoto, esse garoto sabe Pô Gente, eu ainda não tinha... É, tá bom Você podia ter saído por aqui mesmo Mas tá, parece um boto Ele é o boto Ele é o boto Eu vi atrás dela Boto rosa do boto rosa Boto rosa Vamos lá Vamos pra piscina Vamos pra piscina Não, vamos não O que tá acontecendo aqui? Eu tô com um pouco de medo Você tá falando Ele pulou o muro da casa Através da piscina Eu acho que ele não tá bem Ele tá muito apaixonado Ai, Rafa, deu ruim Ai, tava duro, né? Puta, eu tô com torcicola Só duas horinhas que eu dormi É, gente, é melhor a gente dormir em outro lugar, né, Luiz? É, mas e agora? Eu acho que ele ia avisar pra sua mãe Porque, né? Tá de madrugada Galera, comenta aí embaixo O que você achou desse vídeo E se você acha que precisa espionar mais O Thales e a Ju É verdade Achei bem estranho Comenta aí, deixa o like Se inscreve Eu também quero fazer número dois Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Isso não se fala Tchau 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 Tchau